Eu levo uma vida diferente Nesses playboyzinhos da cidade Não uso chapéu pra me exibir Esse é meu jeito de vestir Porque sou campeiro de verdade Eu moro na rosa, eu sou piã Não sou só vitrine de roteiro Foi bravo, nós pega na mão Nós entende das plantações Que nós não tem tempo feio Sou fruto e não é só no nome Mas já viu até o bisome Mas não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Sou aquele que agradece a Deus Por ter acordado mais um dia Com saúde e disposição No longo do alazão Trabalho com alegria Mas é sertanejo, mas é assim Errado é quem tem preconceito Dinheiro do bolso nós temos E é bonita também Respeito e esse é o nosso jeito Sou fruto e não é só no nome Mas já viu até o bisome Mas não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Nós é fruto e não é só no nome Mas já viu até o bisome Mas não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração